Música Salve amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem vindos Hoje terça-feira tem vídeo novo e antes de eu começar o papo aqui Queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, comentassem e colocassem lá o sininho Para ser informado que tem vídeo novo aqui no canal E a gente vai falar do Santa Cruz que venceu finalmente mais uma vitória do Santa Cruz no Arruda depois de 5 meses 2x1 sobre o Volta Redonda, num jogo dificílimo, embora o Santa Cruz tenha feito por onde vencer Digo isso porque é raro que o Santa Cruz faça de uma partida um momento em que tenha chances, tantas chances de gol como foi contra o Volta Redonda Jogo em que tem uma pressão enorme, que o Santa Cruz é o lanterna da competição, ainda é o lanterna mesmo vencido a partida Mas o Santa Cruz nessa partida contra o time carioca criou situações de gol, criou chances de gol Impressionou o adversário quando teve posse de bola, principalmente no primeiro tempo E o mais interessante, algo que eu confesso a vocês que fiquei surpreso O Santa Cruz foi buscar o resultado O Santa Cruz fez 1x0 num lance de sorte, uma coisa meio absurda ali, uma coisa meio doida, um gol de pipico E fez 1x0, teve oportunidades para fazer 2x0, algumas oportunidades ali Deu trabalho ao goleiro do Volta Redonda, mas foi o Volta Redonda que empatou E quando o Volta Redonda empata, o que é que bate na cabeça do torcedor do Santa Cruz e de quem acompanha o futebol Levou, teve chances, tomou o gol, castiga o Santa Cruz vai perder Não, não foi isso, o Santa Cruz foi buscar, mesmo aos trancos e parrandos Mesmo não jogando tão bem como jogou no primeiro tempo O Santa Cruz conseguiu 2x1 contra o gol do Bruno Calixto E aí, o que isso representa em termos de classificação? O Santa Cruz não sai do lugar, fica na lanterna Mas, deixa aquele gosto no torcedor do Santa Cruz De esperança, dá pra ir Às vezes é angustiante isso, né? Porque eu particularmente já disse aqui no blog e também no canal Que o Santa Cruz não vai, não se classifica, não fica na Série C Mas o futebol tem milagres e milagres que acontecem na competição E isso faz o futebol ser mágico E no grupo do Santa Cruz não tem ninguém em supermáquina É um grupo muito homogêneo Todo mundo é igual, né? Então dá pra ter aquele fio de esperança, né? Principalmente pelo comportamento do Santa Cruz Porque se o Santa Cruz viesse vencido a partir da ontem 1x0 Gol de pênalti, um gol contra Lá no último minuto, daria aquele gostinho de que não Venceu, mas foi naquela agonia Ontem, não O Santa Cruz buscou o resultado Então isso dá pra equipe força Se vai conseguir Se vai queimar minha língua e garantir realmente a presença da Série C no ano que vem É uma outra história Mas dá aquela força ao elenco que o Santa Cruz precisa Pra continuar lutando Não pode jogar toalha Eu aqui não tô jogando Posso jogar ou não Mas o time, não O time tem que ficar com a toalha aqui, ó No ombro E essa vitória fez com que o Santa Cruz mantivesse a toalha no ombro Resumindo um pouquinho da temporada do Santa Cruz Pra também não ficar aqui falando que o Santa Cruz É... Superação e tal A campanha do Santa Cruz nessa temporada Ela é vergonhosa Se ficar na Série C Tomara que fique Ela é vergonhosa Porque pela história, pela camisa, pela tradição O Santa Cruz tem que fazer sempre uma campanha de Série C Pra ir pra B Não é o que tá acontecendo Mas, como bem disse o Roberto Fernandes E vou aqui colocar O Santa Cruz tem que ir jogo a jogo Próximo passo Pai Sandu Fora de casa Na Curuzu Jogo dificílimo pro Santa Cruz Pela tradição que existe E a rivalidade entre as duas equipes E o jogo sendo Belém do Pará Por isso mesmo Que pra ir pra Belém Acreditando numa classificação Passar lá por uma vitória Aqui contra o Volta Redonda Ela aconteceu E vamos esperar como é que vai ser Essa semana Ficou Tá bom? Até a próxima, pessoal Tchau Tchau Tchau